Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, um dia marcante na história dos moradores e em especial professores e alunos do povoado Santa Vitória. O prefeito Rigo Teles, acompanhado da deputada Abigail, vice-prefeito, vereadores e secretários, reinaugurou a escola do povoado Santa Vitória. Uma escola moderna, ampla e aconchegante e trouxe alegria a todos. A apagação do prefeito está bonita, está excelente, viu? Então, parabéns ao povoado Santa Vitória com essa bela escola, viu? Uma ótima administração, escola excelente, estamos de parabéns. Além da escola, o prefeito Rigo Teles inaugurou o novo sistema de abastecimento de água do povoado. Um sonho realizado na vida de todos os moradores. Só temos palavra de agradecimento dizer ao prefeito Rigo, a deputada Abigail Cunha, todo secretariado, registrar o nosso muito obrigado, dizer que cada dia Santa Vitória está melhorando. Então, nós estamos aqui hoje, né, para parabenizar a população da Santa Vitória, agradecer ao prefeito Rigo e o secretário Ramon, o secretário Filipe, por essa belíssima obra aqui no povoado Santa Vitória. O que eu vi desse colégio aqui é uma coisa maravilhosa, lindo. Isso aqui traz dignidade para quem estuda, para professores. Então, a gente fica muito feliz, a gente volta daqui com a consciência tranquila, sabendo que está sendo feito muito por nossa cidade, pela nossa zona rural e pelo nosso povo. Estamos aqui hoje na entrega de mais uma obra dessa escola aqui na Santa Vitória, e uma escola de qualidade. Então, os alunos daqui, com certeza, terão aí um grande conforto, parabenizar a gestão e a todos aqui da Santa Vitória, alunos, pais de alunos e a todos os moradores. Com imensa alegria estamos aqui com o nosso prefeito Rigo, com a nossa deputada Abigail, e isso hoje nos traz muita alegria, porque é a primeira da zona rural de muitas que virão. Todo mundo que entrar aqui, que está vindo de fora visitar Santa Vitória, vem com a curiosidade. Professor, e essa escola? Presente do nosso amigo, do nosso querido prefeito Rigo Teles. Muito obrigada. Não vejo outro prefeito na qualidade do prefeito Rigo Teles, do trabalho que ele está fazendo, do carinho que ele tem com a população, do carinho que ele tem com a população em geral. Assim, com muita qualidade, e a gente fica assim maravilhado de ver o resultado das ações de um prefeito comprometido. Parabéns prefeito Rigo, parabéns aos secretários, parabéns à gestão, parabéns vereadores, e principalmente parabéns à população de Santa Vitória. Grande dia, um dia de festa, onde a população de Santa Vitória recebe esse grande presente, trazido pela gestão do nosso prefeito Rigo, onde nossos filhos, os filhos de Barra do Gorda, vão ter mais gosto, mais vontade de estudar, por estudar na escola desse nível. Parabéns à Santa Vitória. Foi um projeto sonhado pelo nosso secretário Ramon, por toda a Secretaria de Educação, por todos os professores aqui de Santa Vitória, e hoje a gente vê esse sonho se tornando realidade. É algo muito gratificante, como disse a professora, gratidão. Gratidão primeiramente a Deus, gratidão a essa equipe preparada, que está à frente da Secretaria de Educação, essa escola é digna do povo da nossa cidade, porque é pelo povo da nossa cidade que nós fomos eleitos, e nós vamos continuar para ver nossa cidade crescer, prosperar, se desenvolver cada dia a mais. Estamos mesmomente entregando um prédio de primeira qualidade, mas além da edificação, tem uns equipamentos que foram entregues a toda a nossa garotada, isso é muito importante, e eu fico grato a Deus por ter dado essa oportunidade, nós fazemos essa obra, e ter dado condições de realizar o sonho dessa população, de uma grande escola aqui para Santa Vitória, o sistema de abastecimento d'água, e muitas obras que logo logo virão para esse grande povoado, que é o começo de uma grande gestão que Santa Vitória sonhava, e agora começou realizando esse grande sonho. e vai deixar de ser só um sonho, vai se tornar 100% realizações de todo o sonho da nossa população, de Santa Vitória e dos povoados aqui no entorno de Santa Vitória. Obrigado a todos vocês, gente, você imagina a minha felicidade, a minha alegria que eu estou nesse momento sentindo, em poder Deus ter me proporcionado esse momento, de entregar essa escola para toda a população aqui de Santa Vitória, e entregar em seguida agora o sistema de abastecimento d'água. Quero agradecer a cada um, obrigado, 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 obrigado.